Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita Sainha Damaskinus, meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos em Cristo. Bom, o Evangelho de hoje narra a cura de uma mulher que estava há 18 anos encurvada. Enfermidade essa que era fruto de influência demoníaca. Influência demoníaca essa que era a base do comportamento hipócrita dos judeus. Que perseguiam a Cristo naquele momento, justamente por ele ter curado aquela mulher em um sábado. Justamente por ele ter destruído completamente a noção de religião social daqueles homens. Bom, tratando-se da cura em si, o mais importante é frisar o poder do toque de Cristo. Jesus impõe a mão sobre aquela mulher. Ele coloca as mãos sobre ela. Ele a toca. Essa ação é de grande impacto e foi de grande impacto na época. Cristo novamente rompe a hipocrisia do judaísmo. Bom, os judeus julgavam terrivelmente aqueles que estavam sofrendo. Aqueles que estavam aflitos. E geralmente não mostravam qualquer compaixão pelos que sofriam. Tocá-los então era muito raro. O toque era um tabu na sociedade judaica no geral. Mas Cristo toca os aflitos. Ele cura. Ele ressuscita. O toque, meus irmãos, é insofismável. O toque é realidade pura. Não é só um rompimento da hipocrisia judaica. Mas uma prova inequívoca de que Deus encarnou. Tomou nossa carne e santificou a nossa natureza. E isso não é uma hipótese. Isso não é filosofia. Isso não é um construto teológico. Isso é realidade. Cristo encarnou e tomou a nossa carne. E essa realidade tem a força de um toque físico. Que não nos é possível ignorar. Ele cura com a sua carne. Carne humana que ele recebeu de sua mãe. Santíssima Mãe de Deus. Essa mesma carne que todos nós possuímos. A sua encarnação, meus irmãos, é uma realidade e uma promessa para todos nós. E através da encarnação, é que ele nos coloca do caminho da vida verdadeira. E esse toque, essa carne, é a cura de todas as nossas enfermidades. Físicas ou espirituais. Bom, nós podemos entender também esse milagre, essa cura, do ponto de vista do homem interior. O Santos propõe esse tipo de interpretação. Mas é importante frisar sempre, antes de qualquer coisa, que esse fato ocorreu. Esse evento ocorreu. Essa mulher estava encurvada há 18 anos e assim foi. Então, é um fato histórico. Não é uma alegoria. Porém, é possível extrair alguma informação além desse fato histórico. Para muitos dos santos padres, como São Teofilato da Bulgária, São Cirilo de Alexandria e outros. Essa era uma mulher cuja enfermidade foi causada pelo próprio pecado. E o próprio período da enfermidade nos diz alguma coisa. O modo como o evangelista São Lucas expressa o número de anos é interessante também. O texto grego do evangelho expressa o número de anos como 10 e 8 anos. 10 e 8 anos. E São Teofilato traz isso para a nossa vida. Ele diz que, quando um homem é falho em guardar os mandamentos da lei divina, que são 10 em número. E não tem esperança no 8º dia, na ressurreição, no reino de Deus. Pode-se dizer que este homem está curvado em si mesmo. Com os olhos voltados para a terra. Porque a cabeça dos brutos está inclinada para o chão e voltada para a terra. Dizia São Basílio o Grande. Então, tratava-se de uma pecadora cujo demônio foi atraído por consentimento próprio. E isso adoeceu seu corpo. Mas, sobretudo, a sua alma. Lembre-se. O homem é psicossomático. Não psicossomático como nós entendemos hoje. Muitas pessoas hoje tornaram essa palavra lugar comum e acabaram tirando o significado dela. Psicossomático de corpo e alma. Não existe, então, enfermidade isolada. A enfermidade, no geral, tem implicações no corpo e na alma. E somente Cristo pode nos arrancar desse estado de enfermidade. Desencurvar os nossos corpos e almas e nos trazer da morte para a vida novamente. Se nós formos, mais adiante, podemos olhar para a própria natureza física dessa enfermidade. Todos nós, meus irmãos, estamos encurvados. Estamos enterrados em nossos próprios estômagos. Estamos enfiados no mundanismo, em nossas mesquinharias. Nós somos o centro do nosso mundo. E cada vez mais, encurvados e autocentrados, nós nos afastamos de Cristo e nos aproximamos de nossas paixões por conta desse nosso egoísmo. O único modo de nos aproximarmos do nosso verdadeiro estado natural e saudável e desencurvar nossos corpos e almas é através de Cristo e de sua verdadeira fé. Do contrário, nós nos encurvamos cada vez mais e nos tornamos escravos das nossas paixões. E isso não causa apenas problemas psicológicos ou psiquiátricos que assomam-se hoje no mundo de hoje. Mas isso faz com que nós convidemos o demônio para as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, recusem essa falsa visão de amor próprio que o mundo nos oferece. Amem a si mesmos. Mas através do próximo. Não acreditem no que o mundo lhe diz sobre autoestima, prazer, os seus significados e etc. O mundo mente pra nós. Procurem na ortodoxia e nos santos os seus modelos de vida. Não se curvem em si mesmos, no próprio orgulho, nas próprias paixões. Não cedam ao egoísmo e ao demônio. Meus irmãos, sabendo disso, todos nós podemos cair. E cairemos, assim somos. Mas é importante lembrar, sempre que a mão de Cristo está estendida pra nós. E o seu toque está ao nosso alcance. Ele nos toca, através dos sacramentos de sua Santa Igreja. Sobretudo na comunhão e na confissão. Nos jejuns e nas orações. Tudo isso que compõe a vida mística da Igreja. Não esqueçam disso nem por um segundo e não neguem esse toque da mão de Cristo. Porque esse toque é o único modo que nós temos, o único, de rompermos essa barreira do mundanismo. E verdadeiramente sermos curados de nossas enfermidades. Sejam elas físicas ou espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.